Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo aí de unboxing. Hoje eu vou estar trazendo no vídeo o unboxing aí da webcam da Logitech AC270. Já compra aí, vamos ver né, vamos fazer o unboxing dela e vamos fazer um pequeno teste aí, um pequeno comparativo com a minha câmera do Galaxy S5, né, do Samsung, que é a única câmera que eu tenho aqui para poder comparar no momento. Beleza? Vamos para o unboxing. Bom pessoal, eu já tinha aberto a caixa, né, para fazer a conferência aí dos produtos. Como sempre aí, né, o Kabum, entrega muito rápido, né, tudo certinho, tudo muito bem embalado. Veio aí via Correios, né, via Sedex. Comprei na sexta-feira aí e na terça foi entregue, mesmo aí com a greve dos Correios aí no meio do caminho, né. Foi tudo bem tranquilo. Aqui está a câmera, né, a C270, tá? Caixa padrãozinho aí da, caixa padrão aí da Logitech. Tem mais umas coisinhas que comprei, mas isso aqui é outra história para outro vídeo. Beleza? Isso aqui eu explico depois o que que é. Então aí, né, a embalagem bem tranquila, traz algumas informações, né. Ela filma aí em 720p, tira fotos aí de 3 megapixels, tem microfone e eu não faço ideia do que que é isso aqui. Ela traz aqui alguns dados, né, em comparação com os outros modelos aí da Logitech. E uma das principais diferenças aí, né, na verdade é uma característica que ela não tem, né, que é o foco, né. O foco dela é constante e as outras tem o foco automático. Seria melhor, mas é isso aí. Atrás tem umas papagaiadas aqui, nada muito interessante. Aqui na lateral tem mais alguns dados aí, a resolução da gravação, né, da captura de vídeo, aí as fotos, microfone embutido e o clipe, tá? Então aqui já fora da embalagem, tá? Eu venho aqui nessa estrutura interna, estou soltando aqui. Então aqui está a câmera, ela é relativamente leve, né, não tão leve assim, mas bem leve. Tem um cabo aí, se não me engano, de um metro e meio. Exatamente isso, um cabo de um metro e meio mais ou menos, muito bom. Aqui atrás só que eu achei um pouquinho complicado essa conexão aqui, né. Tudo bem que a gente não vai mexer muito, mas não sei, um pouco estranho. E aqui onde fica o encaixe pra você poder colocar no seu monitor, ela tem uma articulação aqui. Tem essa articulação aqui também. É, emborrachado aqui e acho que emborrachado aqui também, ó. Então dá pra fixar legal aí no seu monitor, no seu computador, na sua mesa aí. Na embalagem vem mais esses dois papéis aqui. Um é um simples guia, né, de como ligar. Nada mais que isso. E o outro é um encartezinho sobre informações de segurança, né. Ele fala, ó, do seguro, de algumas coisas aqui. Isso aí, ó. Nada de muito diferente do que a gente está acostumado. E é só isso que tem na embalagem, não tem mais nada. Beleza? Vamos pro teste. Lembrando que a comparação aí vai ser com a câmera do meu Samsung Galaxy S5 aí. Vou colocar as duas pra filmar em HD, né, em 720p. Pra gente poder ter uma comparação aí. Pelo menos é a única comparação que eu tenho, não tenho outra câmera. Então é isso aí, pessoal. Agora pra fazer o teste, né, eu tô comparando aqui a câmera aí da Logitech, a C270. E aqui eu tô com o meu Samsung Galaxy S5, os dois gravando aí em HD, né, em 720p, tá? Nesse momento eu tô gravando o áudio aqui pelo Audacity, né, no PC. E só pra vocês terem uma ideia da voz aí e da imagem, né. Este é o áudio pelo Audacity. E eu vou tá colocando aí numa lateral a câmera da Logitech e na outra o meu celular Samsung S5, né, o Galaxy. Só pra gente ter uma ideia aí e tentar comparar mais ou menos pra... No momento esse é o único parâmetro que eu vou ter pra poder fazer uma comparação, né. Eu colocar só o vídeo da webcam, acho que fica, né, fica pouco. Não tem como a gente fazer uma pequena comparação, pelo menos os dois gravando na mesma resolução. O que eu posso falar já mais de pronto é que a webcam da Logitech já tem meio que um zoom, né. Eu tentei mais ou menos deixar os dois aí próximos, né, um do outro. Então dá pra você ver como que o S5, né, o Galaxy, ele pega bem mais aberto. E a webcam, ela já meio que fecha o zoom um pouco. Como aqui a gente tá falando da webcam, até entendo que ele fecha mais, né, a imagem e o celular ele vai, né, expandir mesmo aí pra gente conseguir fazer imagens, né, em locais abertos, tudo. E é compreensível. Então nesse momento vocês estão acompanhando o som aqui, a gravação do Audacity, tá, pelo PC, ok? Agora vocês vão estar ouvindo aí a gravação pelo microfone da Logitech, né, da C270. E agora vocês vão estar ouvindo aí a gravação do meu Samsung S5. Então mais uma vez, né, o som aqui gravado pelo Audacity, no meu microfone aqui do headset. O som gravado aqui pela Webkin, tá? E são gravado aqui no Samsung S5. Aqui. Provavelmente as duas câmeras, né, tanto a Webkin quanto o S5, ele deve estar captando o barulho dos coolers, né, do PC que tá aí atrás. Então, talvez seja um ruído, mas eu não vou passar nenhum tipo de tratamento. Vou deixar o ruído aí puro pra gente ouvir e ver o quanto capta, né, de ruído ou não. Beleza? Então, isso aí. Então aqui, pessoal, também só mais uma comparação, tá? Coloquei uma foto aqui no meu monitor e tô filmando tanto com o S5 quanto a Webkin aí da Logitech, a C270. Tranquilo? Então, vou baixar um pouquinho aqui. Eu tô segurando as duas peças juntas. Se consigo mudar de cor aqui pra ver. Então é isso aí. Acho que já deu pra gente ter uma ideia aí do que que dá pra fazer e o que que não dá pra fazer com essa Webkin. Belezinha? Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo do unboxing e de um pequeno teste aí da câmera Logitech C200CT. Foi filmado aí em 720p e a gente fez o comparativo aí tanto com a Webkin C270 e o Galaxy S5 aí da Samsung. Um celular e um Webkin pra gente ter um parâmetro aí pra fazer a gravação. Tranquilo? Num próximo vídeo eu vou falar depois daqueles outros itens que estavam dentro da caixa. Esse aí é o assunto pra outro vídeo. Tranquilo? Se você gostou aí, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal aí pra mais vídeos aí. E é isso aí. Obrigado por assistir até aqui. Aquele abraço e eu fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus